Criciúma agora tem um núcleo da sociedade vegetariana brasileira, uma instituição que tem o objetivo de incentivar e tirar dúvidas sobre o estilo de vida de quem não consome carne ou derivados. A gente explica agora como vai funcionar esse trabalho aqui na nossa região. Com 13 anos, a Tatiana decidiu que não ia mais comer carne. De lá pra cá, ela adotou o vegetarianismo como estilo de vida. No começo até todo mundo estranhou bastante e na minha família até hoje eu continuo sendo a única pessoa vegetariana. Mas mudou bastante sim o hábito de toda a minha família, essa minha prática. Hoje ela é afiliada à Sociedade Vegana Brasileira, que agora também está em Criciúma. É uma organização sem fins lucrativos que tem membros que atuam na divulgação e conscientização da alimentação saudável sem comer carne ou derivados. E o que a sociedade vegetariana brasileira intenta? É democratizar, é divulgar o veganismo, que é uma alimentação sem uso de qualquer produto de origem animal, nem carne, nem leite, nem ovos. Visando o bem-estar animal, acima de tudo, a saúde humana e também a saúde ambiental do planeta. Embora não tenha uma sede fixa, a sociedade, que começou as atividades aqui no mês passado, organiza encontros e eventos para estimular a adesão de mais pessoas a esse estilo de vida. O papel do voluntariado é justamente assim, disseminar a alimentação livre de carne, de produto de origem animal, né? E um apoio mútuo. Então, ali a gente se apoia, a gente faz encontros, por exemplo, com comida, comida boa, comida muito gostosa, sem qualquer produto de origem animal. A gente vai trocando ideias, né, dos restaurantes. Agora, com a vinda da sociedade vegetariana para Criciúma, estabelecimentos da região que tem pratos veganos ou vegetarianos podem fazer o credenciamento. Dessa forma, fica mais fácil para esse público identificar onde tem as opções gastronômicas. O convênio, ele é interessante porque se tem um prato vegano no restaurante, tu consegue divulgar esse teu prato, né, esse restaurante através do site. E é um benefício porque tu não tem que pagar nada para fazer o convênio, mas tu tem essa divulgação, né, no site. Tem os voluntários, né, aqui do núcleo de Criciúma, e aí pode entrar em contato com algum deles que eles vão saber informar. Para entrar em contato com os voluntários, pode acessar o Instagram, svb.criciúma, e ali vai ter um link que direciona para um grupo do WhatsApp, né, também pode entrar em contato no direct do Instagram, dizendo que quer fazer o credenciamento do estabelecimento. A Adriele montou um restaurante vegano com a família e foi a primeira a eliminar a alimentação de carnes e derivados. Ela percebeu que esse é um ramo pouco explorado na região, enquanto que o público só aumenta. Eu estava lendo um livro, que se chama Beneficência Social, e num capítulo ele fala sobre a importância de ter restaurantes vegetarianos, e como eu era e vi que não tinha falta aqui em Criciúma de restaurantes vegetarianos, então eu falei com meu pai, né, para a gente abrir um restaurante. E o cardápio agrada também aqueles com outro estilo de vida. A dona Eunice, por exemplo, não é vegana nem vegetariana e aprovou os pratos. Mas eu nem senti falta de nada. As opções, assim, são muitas para substituir a carne. Está muito gostosa a comida. Gostei bastante. Gostei bastante. Gostei bastante.